Que nesse momento o Senhor possa tranquilizando sua mente Toda a perturbação vai embora em nome de Jesus Toda a perturbação Todo o nervosismo Toda a tensão Eu quero ler aqui a palavra de Deus Mais uma vez vou falar aqui onde nós iremos ler Se caso você queira acompanhar na sua Bíblia Você acompanha com a gente 1 Reis capítulo 19, 1 Livro de Reis E o versículo de número 9 diz assim a palavra do Senhor Ali entrou numa caverna e passou a noite E a palavra do Senhor veio a ele O que você está fazendo aqui Elias? Eu fico só imaginando Deus chegando para mim Naqueles dias em que eu Fico querendo fugir de todo mundo Naqueles dias em que eu fico Me escondendo E Deus perguntando o que você está fazendo aí Clarissa? O que você está fazendo aí? Escuta Deus perguntando a você nessa manhã onde você estiver Meu amado, minha amada irmã Elias era um homem Ser humano como eu, como você E ele passava E ele passava pelas mesmas lutas Pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos E tem momentos na nossa vida que é bem assim Queremos nos isolar Queremos ficar sozinhos Queremos não ver ninguém Nos escondemos Nos escondemos Na caverna da alma humana Talvez você não esteja escondido dentro de um quarto trancado Porque você precisa enfrentar a vida Você precisa trabalhar Você precisa ganhar o pão da sua Da sua mesa Para levar para a mesa da sua família Talvez você não esteja escondido literalmente Mas você se sente assim escondido Se sente só E eu quero que você medite nessa manhã Na história desse homem Esse homem, esse ser humano como você Para que você possa entender Que assim são as nossas emoções Elas nos levam para cima Nos levam para baixo E para que você possa entender Que também Independente do que você passe Você tem um Deus Que não te abandona dentro da caverna Eu quero dizer a você Que o teu Deus Ele não te abandona O teu Deus Ele não vai te deixar sozinho Nesse esconderijo Que você se encontra Deixa eu meditar aqui com você Para você entender O que está acontecendo aqui Com Elias agora Porque talvez você esteja assim Dizendo Eu não sei quem é esse Elias Eu não sei o que aconteceu com ele Como é isso? Por que ele se escondeu? Eu não conheço essa história Clarissa Conta lá para mim Então vamos lá Eu quero que você entenda essa palavra E eu vou Eu vou explicar da melhor maneira aqui Da maneira que até uma criança me entenda Vou me esforçar para isso Para você entender Que isso acontece com você E que você tem o mesmo Deus de Elias Velando, cuidando de você Aleluia Sabe o que aconteceu aqui? Eu volto aqui no capítulo de número 18 Do livro de 1ª Reis Elias Grande homem de Deus Profeta do Senhor Nesse capítulo anterior Ele estava forte Elias estava uma rocha Ele nem parece o Elias Do capítulo 19 Dois capítulos da Bíblia O mesmo homem E duas histórias Completamente diferentes Eu já estou te falando isso aqui Porque quando você olha para você Você pode se ver assim também Poxa, eu já fui tão forte aqui Eu já fui tão corajoso E agora eu estou assim amedrontado Eu já fui tão guerreira E agora eu estou aqui Escondida Eu já fui tão valente E agora eu não quero mais Eu já fui tão envolvida Eu já fui tão batalhadora E agora eu desisti de tudo Aleluia Deus está dizendo a você Eu vou te levantar Minha filha Então somente busque fazer Minha vontade Busque a minha presença Mergulhe na minha palavra Eu vou te levantar E você ainda vai caminhar E caminhar E caminhar Olha aqui eu estou fazendo Essa comparação Para você perceber É o mesmo homem Capítulo 18 Ele estava no auge Nem de longe ele lembra O capítulo 19 O Elias Do capítulo 19 Ele estava agora ali No capítulo 18 Confrontando o rei Acabe Ele desafiou os profetas Os profetas pagãos Aleluia O rei Acabe chega para Elias E diz assim Elias Tu és um perturbador Aí Elias Imagina que ele coloca o dedo Assim no nariz do rei E diz Perturbador é você É você e sua casa Olha quanta coragem Desafiou os profetas Deus manda fogo do céu Ele ora por chuva E Deus faz milagres Grandes manifestações Do poder de Deus E agora no capítulo De número 19 Elias Elias se amedronta Porque quando A esposa do rei A rainha Jezabel Fica sabendo que Elias Matou os profetas Ela fica com muita raiva Ela agora vai E manda matar Elias Ela manda um recado Melhor Ela manda um recado Ela diz assim Que os deuses Que os deuses me castiguem Se eu não fizer Com Elias O que ele fez Com os meus profetas O que foi que Elias Fez com os profetas Matou Ou seja Ela mandou um recado Dizendo que ia matar Elias Quando Elias Recebe o recado Ele desmorona Ora O que foi que aconteceu Ele não estava tão forte No capítulo 18 Ele não colocou o dedo No nariz de Acabe E disse Perturbador de Israel é você Ele não disse Vamos ver quem é Deus aqui Ele não desafiou os profetas De Baal Eu imagino Os profetas estavam lá Se machucando Pedindo para Deus O Deus deles Enviar fogo no céu E Elias zombando Dizendo Bando de besta O Deus de vocês Não tem força Poderoso é o meu Deus Veja quanta ousadia Veja que homem destemido Veja Cadê a fragilidade Elias Não tinha E se a gente conhecesse Só o Elias Do capítulo 18 A gente diria assim Nossa Nunca eu conseguiria ser assim Mas aí Deus Ele vem e me mostra Um outro Elias O Elias do capítulo 19 Ele agora amedrontado Para dizer para mim E para você Que nós também Vamos enfrentar momentos Assim na nossa vida Vamos enfrentar momentos Em que nós Iremos só querer Ficar escondidos Nós vamos enfrentar momentos Em que a gente vai ficar mesmo Reclamando de tudo Reclamando de tudo Ah Clarice Então eu vou reclamar mesmo Não Deus é Deus Para te levantar Deus é Deus Para te erguer E eu quero mostrar a você Que nesses momentos Ele também se preocupa contigo Nesses momentos Ele está com os olhos Sobre você Elias tinha acabado De mostrar A todo Israel Que ele era um grande Profeta de Deus Ou seja O povo Já estava convencido Que Elias Era um grande Homem de Deus Um grande profeta Enviado do Senhor Mas agora Quem sabe Até mesmo O próprio Elias Ele duvida disso Duvida do seu chamado É porque Ele estava cansado Ele estava esgotado Ele agora estava com medo Veja o que o medo Faz conosco Nos paralisa Nos faz esquecer De toda uma história Por conta de um evento Alguns estudiosos Acreditam que Elias Ele teve depressão Naquele episódio Quando ele recebeu A ameaça De Jezabel Ele agora Desanima Desfalece Desacredita Isso também acontece Conosco É um recado Que a gente recebe É uma ligação É uma notícia A gente começa A ficar ansioso Aquilo vai trazendo Uma exaustão Uma exaustão Psicológica Uma exaustão Física Também E a gente fica querendo Desistir do ministério Desistir de pregar O evangelho Desistir até de viver Como assim Clarice Um grande homem de Deus Uma grande mulher de Deus Pode passar por isso tudo Eu não preciso responder A você por mim Eu respondo pela palavra de Deus Pode Elias Ninguém tinha dúvida Que Elias Era um grande homem de Deus Ei não tenha dúvida Não tenha dúvida De que você é uma grande mulher de Deus Não tenha dúvida Que você é um grande homem de Deus Porque você está passando Por essa dificuldade Porque você está assim Para baixo Embora Deus Ele não te queira Desse jeito Ele sabe Que você Como filho amado Tem suas fragilidades Mas o medo É tão grande A dor é tão grande Que você não está conseguindo Sequer ouvir A voz do teu pai Te chamando Para sair de dentro Desse buraco Te chamando Para sair de dentro Dessa caverna Mas hoje o Senhor Abre os teus ouvidos Para que você possa ouvir Aleluia O chamado dele E hoje ele te chama Pelo teu nome E hoje ele te pergunta Elias Troca aí pelo teu nome O que você está fazendo aí? Foi na caverna Que Deus Ele falou com Elias Que fazes aqui Elias? Primeiro reis Capítulo 19 Versículo 9 Esse é o Deus Que eu conheço É o Deus É o Deus que não vem Passar na minha cara As minhas fraquezas Mas é o Deus Mas é o Deus que vem Conversar comigo Nas minhas dores É o Deus que vem Conversar comigo Quando eu Opto estar no esconderijo É o Deus que vem Conversar comigo Quando eu estou Desesperada É o Deus que vem Conversar comigo Quando eu estou Assombrada É o Deus que vem Conversar comigo Nos meus momentos De solidão De tristeza Quando eu acho Que eu estou Sozinha Aleluia Sinto o Senhor Te chamando Para conversar No dia de hoje Ele é o teu amigo Ele te assenta Ele se assenta Ao teu lado Aleluia Aleluia Assim como ele Fez com Elias Para conversar O Senhor Pergunta a Elias Duas vezes Ô Elias O que é que você Está fazendo aí? Ele está te chamando Para conversar Aleluia Talvez você já Conversou com todo mundo Você desabafou Desabafar faz bem Faz Muito bem Mas desabafe Principalmente Diante de Deus Conte a sua história Ao Senhor Nós vamos conversar Com Deus Daqui a pouquinho No momento da oração Escuta aqui O que Deus ainda tem Para falar com você É com ele Que você precisa Se apegar Todos os dias Elias Agora com tanto medo Ele começa A colocar Para fora Tudo o que ele Estava sentindo E ele responde Ao Senhor Ok Senhor Vamos conversar Sabe o que acontece Deus? Está lá em 1ª reis Capítulo 19 Agora eu vou No 9 e no 10 Senhor Ele começa A contar a história Veja Deus Eu sempre fiz O melhor O Senhor sabe disso O Senhor sabe Meu coração Eu tenho sido Muito zeloso Pelo Senhor O Deus dos exércitos Os israelitas Eles Rejeitaram A tua aliança Se esqueceram De Deus Quebraram os altares Mataram os teus Profetas A espada Senhor Eu sou o único Agora que sobrou Veja como ele Estava se sentindo Sozinho Olha Ele contando Para Deus A história E Deus Dizendo Sim Elias Fale mais Porque eu quero Que você Elias Entenda o que você Está passando Eu quero também Elias Que você Vomite Diante de mim Enquanto você Vai colocando O mal Para fora Eu vou te Fortalecendo Aleluia 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 Não é assim Quando a gente vomita A gente se sente melhor Quando coloca Aquele mal Para fora Aí Deus Vai dizendo assim Vai Elias Coloca para fora Aí Elias Continua assim Senhor E o Senhor Não sabe Estão ainda procurando Me matar Jezabel Mandou dizer Que ela ia Atrás de mim E ia fazer comigo O que eu fiz Com os profetas Dela É por isso Que agora Eu estou aqui Escondida Senhor Aleluia Aleluia Elias Estava agora Sendo Questionado Por Deus É claro Que Deus Ele sabia Perfeitamente O que Elias Estava fazendo Ali dentro Deus sabia Da história Por completo Deus sabia Também Que Elias Estava se Escondendo Para fugir Das tribulações Mas Deus Sabe muito bem Que não adianta A gente se esconder Que a gente Não consegue fugir Aleluia Eu conheço Uma pessoa Que disse Que ia se mudar Eu vou me mudar Porque eu moro Há muito tempo Aqui E eu sei Que se eu me mudar Todas essas Minhas lutas Vão acabar Que é luta Com o vizinho Do lado É luta Aqui É luta Essas pessoas Aqui Eu cansei Dessas pessoas E se eu for Para bem longe Com a minha família A história Vai mudar Não deu um ano Voltou Arrumou problema Aqui Arrumou problema Lá Aleluia Não adianta Fugir Não adianta Se esconder Dos problemas Não vai adiantar Minha filha Meu filho Você usar Esse isolamento Para você fugir Das tribulações Você está achando Que isso vai ser A solução? Se esconder No seu quarto Fugir para bem longe Enquanto você Se esconde No seu quarto Ou enquanto Você foge Para bem longe Os problemas Eles vão Crescendo E crescendo E crescendo Enquanto Elias Estava escondido A fúria De Jezabel Permanecia Jezabel Não iria Desistir E Elias Só estava ali Remoendo As suas dores Aquilo Não trouxe Nenhum benefício E Deus Ele vem Conversar Com Elias Para trazê-lo A uma reflexão Profunda Deus Ele te chama Para conversar Hoje Para fazer Com que você Comece agora Meditar Para que você Possa fazer Uma reflexão Sobre você Mesmo Ele pergunta Hoje E nessa Mensagem Eu quero te dar Aqui alguns Segundos Para você Responder A Deus Escuta Para um pouquinho Aí Para um pouquinho Aí O que você está Passando? Você está triste? Você está desanimado? Por quê? Deus pergunta A você Minha filha Por que você Está desanimada? Deus vai perguntar A você Agora Deus vai Perguntar A você Agora E você Vai responder Para Deus Se tiver Alguém Do lado Responde Pensamento Deus Deus está Perguntando O que você Faz aqui? O que você Está passando Minha filha? Responda Para Deus Nessa manhã O que está acontecendo Minha filha? O que está acontecendo Meu filho? Deus perguntou Duas vezes Deus pergunta A você Hoje Vai falando Com Deus Será que essa atitude De isolamento De desespero De esconderijo De ficar no esconderijo Está contribuindo Em algo Aleluia Aí veja Depois que Deus Ele questiona Aleluia Ele pergunta A Elias O que está acontecendo Com você? Aí ele agora Dá uma ordem Ele dá uma ordem E ele diz assim Elias Sai Da caverna Porque aí Não é o lugar Que Deus quer Que você esteja Quando Deus Manda a gente Sai de um lugar Ele está dizendo assim Não é aí Que eu quero você Porque aí É lugar de medo Aí é lugar De covardia E Deus Não nos deu Espírito de medo Deus Ele não quer Os seus servos Escondidos Mas ele quer Os seus servos Dispostos Lutando Enfrentando Dando a cara Bater Ei Filha amada Do Senhor Filho amado Do Senhor Deus não quer Você escondido Deus não quer Você escondida Deus quer Você Enfrentando Enfrentando E as vezes A gente faz assim Na hora do problema Em vez da gente Avançar A gente recua Em vez da gente Ir pra frente A gente vai pra trás Em vez da gente Ir à guerra A gente fica dormindo Não é assim? Aleluia A Bíblia nos diz Que Deus Não nos tem dado Espírito de covardia Mas de poder De amor E de moderação Minha filha Meu filho Diz o Senhor Não fica aí Curtindo Essa tristeza Escuta a voz Do teu pai Se levanta Você vai sair Com as suas próprias Pernas Mas quem vai segurando Na tua mão direita É Deus Quem vai segurando Na tua mão direita É Deus Aleluia Aí agora Ele diz assim Impõe neste monte Perante o Senhor Ou seja Suba ao monte Elias Elias tinha Ido até ali Pra subir ao monte Pra se encontrar Com Deus E ele não podia Desanimar Naquele momento Aí Deus agora Começa ali A falar com Elias Deus Deus Para ter um encontro Ali Com o seu servo Através de uma brisa Ele fala com o seu filho Louvado seja o nome do Senhor E ele diz Olha Volta Volta ao teu caminho Elias E chegando lá Ungir Azael Jeú Eliseu Que é isso Clarissa É Deus dizendo assim Olha Elias Ainda tem muita coisa Pra você fazer Você Vai sair da caverna Vai subir ao monte Eu falo com você Depois volta Volta pro caminho E vai ungir O rei da Síria O rei de Israel Vai ungir Eliseu Pra ser profeta Isso significa Que ainda Tinha uma obra Pra Elias Que a história De Elias Não iria se acabar Ali Dentro de uma caverna E da mesma forma Deus Ele fala com você Nessa manhã Não há brisa Não há brisa Ele diz Filha Pode te erguer agora Porque eu ainda Vou te usar Tremendamente Eu ainda vou te usar Poderosamente Eu vou te usar Pra abençoar pessoas Pra ministrar Bênçãos aos outros Reaja Reaja Sou eu quem te sustento Sou eu quem te ajudo Sou eu quem te ajudo A te erguer Pra você ficar de pé Aleluia Aleluia Ah Senhor Mas eu estou sozinho Deus está dizendo Tá não Eu estou contigo Eu estou contigo Você é escolhido Você foi separado Ainda lá no ventre Da sua mãe E ainda tem uma grande obra Pra você Você será Um canal de bênçãos Dentro dessa casa O seu ambiente De trabalho Por onde você for Eu serei contigo E ainda tem uma grande obra